Olá, meu nome é Jaqueline da Rosa Coelho e hoje eu vou apresentar o trabalho que tenho como título Utilização de Uvonoi e Lactobacillus plantaro como aditivo alimentar para o camarão branco do Pacífico. O uso de produtos naturais de origem marinha tem recebido muita atenção nos últimos anos, pois eles visam reduzir o uso de quimioterápicos, como por exemplo os antibióticos, e também as enfermidades na aquicultura, como por exemplo as vibrioses. Dentre os produtos de origem natural estão as algas verdes, como exemplo as do gênero uva, que são amplamente distribuídas em todos os continentes. Além da sua ampla distribuição, elas são ricas em aminoácidos, vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos e polissacarídeos. Este gênero já demonstrou resultados positivos no cultivo de cereola dorsales, como em outros peixes também. Além da sua ampla distribuição, aliada à composição química e à sua composição nutricional, este gênero é um modelo favorável para vários estudos, tanto morfogênicos, de biorremediação, genômicos e também alimentícios. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito em vivo da macroalga uvonoi, isoladamente e em conjunto com o probiótico lactobacillus planta, no desempenho zootécnico, imunológico e na sobrevivência de litopenias vanamei desafiados com o vibro para hemolíticos. Nesse trabalho foram utilizados camarões da espécie litopenias vanamei, e o experimento ocorreu no laboratório de camarões marinhos da UFSC. Esses animais foram alimentados com quatro dietas. Uma dieta controle, sem aditivos. Uma dieta contendo 2% de biomassa seca de uva ou nóis. Outra dieta contendo probiótico lactobacillus planta, que foi na concentração de 1,7 e 10 na 8 unidade formadora de colônia por ml. Lembrando que o probiótico foi colocado na ração 30 minutos antes de cada alimentação. E a quarta dieta utilizada foi, então, o conjunto de alga mais o probiótico. Esse experimento ocorreu em seis semanas, na qual foram utilizadas 16 unidades experimentais de 400 litros, ou seja, quatro réplicas. Esses tanques foram povoados com 35 camarões, com aproximadamente 4,5 gramas. Uma vez por dia, era monitorado a temperatura e o oxigênio. E uma vez por semana, o pH, a salinidade, a amônia total, o nitrito e a alcalinidade. As biometrias eram realizadas semanalmente e as alimentações, então, eram ajustadas. Para o desafio experimental com o vibrio para hemolíticos, foram utilizados 16 unidades experimentais de 60 litros. Então, eram retirados 10 animais por tanque, totalizando 40 animais por tratamento. Esses animais foram inoculados com 100 microlitros da solução de vibrio para hemolíticos, na concentração de 3x10 na 8 unidades formadoras de colônia por ml. E a mortalidade deles foi avaliada por 48 horas. Para análise dos parâmetros imunológicos, também foi retirada a hemolinfa de 10 camarões de cada unidade experimental, totalizando, então, 40 animais por tratamento. Essa hemolinfa foi retirada para avaliar a contagem total dos hemócitos, a concentração da proteína total e a atividade da fenoloxidase. E também a capacidade aglutinante do soro. Ao final do experimento, foi realizada a biometria de todos os camarões de cada unidade experimental, para obtenção dos parâmetros isotécnicos, como ganho de peso semanal, peso final, fator de conversão alimentar e a sobrevivência. Como resultado, aqui nós temos uma figura mostrando, então, a mortalidade cumulativa, em porcentagem aqui no eixo Y, e aqui o tempo em horas que os animais foram, então, desafiados com a bactéria. Então, aqui a gente pode observar, em preto, o grupo controle, em verde, o grupo que foi alimentado com alga, em azul, com o probiótico, e aqui a linha em amarelo é a alga mais o probiótico. Em relação à mortalidade cumulativa, teve 92,5% dos animais foram alimentados com alga, 90% dos animais alimentados com o probiótico, 87,5% dos animais alimentados com alga mais o probiótico, e o tratamento que teve a menor mortalidade foi o tratamento controle, com 65%. Houve diferença significativa entre o grupo controle e o grupo alga, e também houve diferença significativa entre o grupo alga e o grupo probiótico. Além desses, na análise dos parâmetros imunológicos, não foi observado nenhuma diferença significativa, e na avaliação dos parâmetros zootécnicos, também não foi verificado nenhuma diferença significativa. Então, podemos observar que os números aqui, né, foram bem semelhantes entre todos os tratamentos. Como conclusão desse trabalho, a gente tem que a utilização de uvonoi, isoladamente e em conjunto com o probiótico lactobacillus plantarum, na dieta de litopenia zanamei, não demonstrou nenhum efeito benéfico nos parâmetros avaliados. Aqui estão as empresas de fomento, né, que foram a FAPESC e a CAPES. E obrigada!